Tchau! 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 J Tchau! Tchau! Oh 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 Lobar Oh Ah 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 oh 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 o que é? que é? e aí? oh 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 o que é? hmm ah 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 é é é é não tem um chato chato a chato chato o que eles não cuidam do que foi também é Ah! Ah! Que bom! Piro ainda deve ser lambente deve ser Um? Ah! 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 Você caiu?